Demorou para entregar a Terto, ainda mesmo assim, a bola alcança a Nelson. Olha o Serginho, bola alta para ele, passou por Carlos. Serginho! Serginho para o São Paulo! Obeu a zaga, o rebote sobrou para o comandante de ataque, São Paulino, 1 a 0 no placar, Chico de Assis. No levantamento que veio da direita, feito pelo jogador Adenira, a zaga na realidade bobeou, como você disse. Porque tem que rebater de primeira, Chico sobrou para o Serginho, é perigo e aconteceu o gol. São Paulo, 1 a 0 para a alegria da torcida tricolor.